Fala galera, sou o Fabiano Bronzeado, tenho dica de ouro pra você aí, fica ligado no vídeo até o final, beleza? E já deixa teu like logo no começo. Bom pessoal, a dica de hoje é um exercício pra você aprender a fazer aquele bom rasgueado. Se você não sabe o que é rasgueado, eu vou lhe mostrar agora. Isso é um rasgueado. E o que é, em que consiste essa execução do rasgueado? É quando eu toco com o meu dedo anelar, o meu dedo médio e o meu dedo indicador, as cordas, mas não de uma só vez. Eu toco uma de cada vez. Beleza? Esse é o rasgueado. Ele é muito utilizado por alguns músicos pra, sei lá, finalizar algum compasso, pra finalizar a música. O cara tá lá tocando. Mas também, ele é utilizado como uma das batidas, ou algumas das batidas em alguns ritmos, inclusive. Por exemplo, o meu ritmo hoje é um dos ritmos que eu mais gosto de executar, que é a Guarânia. A primeira batida da Guarânia é justamente um rasgueado. E o exercício pra você começar a ganhar confiança e conseguir uma boa execução do rasgueado, tá? Lembrando que isso aí eu te mostrei apenas duas das possibilidades das milhares existentes, né? Inclusive na sua execução da música, que pode ser em qualquer ritmo, que não seja uma Guarânia, que você achar que pode incrementar pra sua execução o rasgueado, você pode utilizar, não tem nenhum problema nisso. Ele é só mais uma ferramenta pra execução das músicas no ukulele. Aqui, por exemplo, eu tô com o banjo-lele, tá? Não vai haver nenhuma dificuldade pro tutorial, né? Só quis utilizar ele um pouquinho, porque eu acho lindo o som dele, tá? A gente vai falar mais sobre ele depois em alguns vídeos. Mas voltando aí desse parêntese gigantesco que eu abri, o exercício que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte. Lembrando que a ideia, o conceito do rasgueado que eu falei pra vocês no começo é eu conseguir tocar as cordas com o meu dedo anelar, dedo médio e dedo indicador nessa ordem, anelar, médio, indicador, sem que seja ao mesmo tempo, mas num tempo próximo. Então, o exercício que eu posso passar pra vocês é o seguinte, tá? Lembrando que, como todo exercício, não se preocupem com a velocidade, mas tem que com a qualidade da execução. Você vai fazer o seguinte. Vai fazer isso. Desce o dedo com o anelar, médio, indicador. Depois que você ganhar mais confiança e mais autonomia em conseguir tocar um de cada vez, você já pode tentar acumular esse movimento dos dedos com o movimento da mão. Executa esse exercício, vai treinando, vai fazendo exercício que, com certeza, com o tempo e com a prática, os resultados virão. Tá bom? Não esquece de comentar aí se você conseguiu, se você não conseguiu, tua dúvida, que a gente vai se falando. Até o próximo vídeo.